Deixa eu falar do Fluminense, agora a rapaziada do Tricolor das Laranjeiras já está de volta ao Rio de Janeiro depois do 0x0 com o Inter pela Libertadores. Foi um desembarque ligeiro e concorrido. Ainda assim a Boleirada encontrou tempo para falar do jogo do Inter pela Libertadores. Independente do que você faça na casa do adversário, o segundo jogo é sempre que decide. Então no Libertadores a gente sabe que é assim, se a gente não levar gols, eu tenho certeza que o nosso ataque vai ser positivo e a gente vai fazer gols e nós vamos sair com a nossa classificação. E da final da Taça Rio também, Botafogo ou Vasco? Não dá para escolher adversário porque os dois são adversários de um nível muito bom. Quem o Tricolor prefere pegar na decisão do Campeonato Carioca? Não tem muito a escolher não, as duas equipes são equipes que estão em busca de chegar à final com o Fluminense, mas temos que esperar, aguardar e estar preparado para poder fazer um grande jogo na final e ser campeão. Fred ainda falou sobre o jejum de gols dele e de palavras. O atacante não dava uma entrevista desde 28 de março. Quando não faz gol é isso aí mesmo, mas daqui a pouco eu faço dois, três, vocês vão começar, é, começam a dançar, vocês me colocam para cima também. E eu estava com saudade de vocês, estou feliz aí de estar falando com vocês.